Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E a sexta geração de Pokémon foi anunciada, e agora totalmente em 3D. Isso porque Pokémon X e Y foram finalmente anunciados para o Nintendo 3DS, com data marcada mundialmente para outubro desse ano. Junto com o anúncio da data, também foi anunciado que nessa nova geração, a gente vai ter mais de 700 Pokémons e um sistema novo de comunicação. Além disso, os laços entre Pokémon e os jogadores vão ser mais profundos, e eles vão se tornar mais fortes com a nova estrutura de batalha. Sem contar o trailer que saiu, que revela os 3 Pokémons iniciais, que são o Chespin, o Fennekin e o Froakie. E os dois lendários, Cherneas e Veltal. O trailer ainda mostra a Torre Eiffel, mostrando que o jogo pode ser localizado em Paris. Lembrando que todos os Pokémons eram situados no Japão, com exceção do Black & White, que foi em Nova York. Tá, GG, mas o que isso tem a ver com o título do vídeo, Mitologia Nórdica? O que isso tem a ver com Pokémon? Calma que eu vou falar sobre isso agora. Com o anúncio do novo Pokémon, muita gente começou a associar o jogo com a Mitologia Nórdica por causa da YGG Dressel, a Árvore do Mundo. A história da árvore fala sobre como o tronco, através dos galhos mais altos da árvore, podem ser imaginados como se formassem um eixo tridimensional ao redor do local onde os nove mundos estão situados. Como você deve saber, X, Y e Z são as coordenadas que formam um plano 3D. E essa ideia é a favor da Nintendo, já que o primeiro jogo 3D é justamente pro console Nintendo 3DS. A árvore possui três mundos principais e cada mundo possui uma criatura mítica associada a ele. No topo dela fica Asgard, onde vive uma águia que dizem que é cega, mas que seus olhos podem ver através das almas de todos os seres dos nove mundos. No trailer aparece o pokémon lendário Ivertal, que é muito parecido com uma águia e possui olhos azuis que são muito semelhantes ao de um animal ou pessoa cega. Já no meio da árvore, onde Midgar está localizada, vivem quatro servos míticos e cada um possui uma cor diferente de joias em seus chifres. O lendário Chernez não é apenas um servo e seus galhos também têm a forma de vários ramos. Nos seus chifres também existem pedras de diferentes cores. E finalmente, a mais importante informação vem agora. Como são três coordenadas, teria que haver um pokémon Z, que seria um jogo novo além dos que foram anunciados, ou simplesmente um dos lendários presentes nos dois games. Na parte inferior da árvore, onde Nifrein está localizado, vive um dragão mítico chamado Nidhogg. Nidhogg. Ele se parece mais com uma serpente dragão que um dragão comum, na verdade. Por isso, o corpo do dragão é ondular e pode formar curvas, facilmente dando o formato de Z. Acredita-se que as raízes da árvore o aprisionam, evitando que ele fique livre nos nove mundos. Então, é possível que o pokémon lendário Z esteja preso em algum lugar e que o treinador deva libertá-lo antes de capturá-lo. No trailer, aparece uma cena em que o treinador está andando por uma árvore gigante e fortalece mais ainda a teoria que possa ser justamente a árvore mitológica. As raízes da árvore se espalham por várias direções, enquanto que a parte do topo e o meio continuam no local fixo. Isso é uma referência à coordenada Z, que pode ser colocada em qualquer direção ao longo dos eixos X e Y, para criar justamente um plano 3D. E aí, o que você achou dessa teoria toda? Comenta aí no vídeo. E se você curtiu as informações e quer dar uma força, dá um like e favorita o vídeo para ajudar na divulgação. Beleza? Até a próxima. Tchau.